Olá pessoal, meu nome é Adolfo Neto e hoje eu estou aqui para falar sobre uma função em Erlang, a função FoldLeft, que está dentro do módulo Lists, que é muito útil e em LX seria o equivalente ao EnumReduce, então deixa eu mostrar aqui o código para vocês. Então, em primeiro lugar, se eu colocar aqui ListsFoldLErlang, vai aqui para a documentação do pacote Lists, do pacote, não, do módulo Lists em Erlang, que são as funções que processam listas. Então, aqui tem várias funções, se eu colocar aqui FoldLeft, aparece aqui do lado, e você, não, esse aqui é o MapFoldLeft, não vamos ver isso aqui hoje, só tem uma aridade, é uma função, um acumulador e uma lista. Então, são três argumentos. Uma coisa que é interessante para quem, por acaso, está vindo de Alixir, como eu, é que enquanto que em Erlang geralmente a lista, a estrutura é o último argumento, em LX geralmente é a primeira. Por quê? Porque em LX você usa muito o pipe, que o pipe facilita as coisas, não vou dizer que ele impede, mas ele facilita as coisas quando o argumento sobre o qual você está fazendo o pipe, ele é o primeiro. Então, em Erlang, e o que talvez seja até mais natural nesse caso em Erlang, é que a estrutura, a lista, o mapa, aqui eu vou falar neste vídeo sobre listas apenas. A lista é o último argumento. Então, aqui vocês veem que são três argumentos. Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui. Então, ele coloca ACC0, ACC1. ACC significa acumulador. Então, você começa com alguma coisa, algum valor, aí você vai processando essa lista, utilizando essa função e vai retornar um outro valor. E esse valor vai ser, normalmente, o resultado de você ficar aplicando essa lista, ou essa função nos elementos da lista, começando com o acumulador e, a partir daí, esse acumulador vai sendo modificado. Então, aqui ele dá um exemplo muito simples. Vou simplesmente copiar, colar aqui no terminal do Erlang. A fonte. Então, quando você aumenta a fonte, fica muito, fica tudo numa linha só, né? Agora ficou melhor. Então, vejam o que foi que eu fiz aqui. Eu começo com zero. Aí, na primeira vez que eu executo, o zero vai ser esse sum aqui. E o x, quem vai ser o primeiro x? Vai ser o 1. Aí, ele vai fazer 0 mais 1, dá 1. Porque é 0 mais 1, dá 1. Pronto. Agora, o acumulador vai passar a ser 1. Aí, ele vai pegar 1 mais 2, dá 3. Agora, o acumulador vai ser 3. 3 mais 3, dá 6. O acumulador vai ser 6. É, vai ser 6. 6 mais 4, dá 10. Por fim, o acumulador vai ser 10. 10 mais 5, dá 15. Então, ele vai aplicar essa função aqui. Sempre a... O primeiro argumento vai ser um elemento da lista. Então, começa com 1, depois com 2, depois com 3, 4, 5. E o segundo argumento, na primeira vez, vai ser o 0. E na segunda vez, da segunda vez em diante, vai ser o resultado resultado da aplicação mais recente da função. Então, isso aqui... Nesse caso aqui, se eu trocar por multiplicação, o que vai acontecer? O primeiro valor... O acumulador vai ser 0. Ele vai pegar 0 e multiplicar por todos os números lá. Vai dar sempre 0. Mas, se eu trocar isso aqui por 1, aí ele vai pegar 1 vezes 1, dá 1. 1 vezes 2, dá 2. 2 vezes 3, dá 6. 6 vezes 4, dá 24. 5 vezes 24, dá 120. Então, essa é a ideia aqui do List's Fold Left. Aqui, o exemplo da multiplicação. Existe também o Fold Right, mas eu não vou ver o Fold Right neste vídeo. Uma coisa que eu descobri fazendo exercícios do Advent of Code, eu vi... É assim, uma coisa que... Uma coisa que é legal do Advent of Code, se você já tem um certo nível, você aprende muita coisa olhando os códigos das outras pessoas. Eu digo se você tem um nível específico, porque se você já for muito avançado, talvez você não aprenda, e se você for muito iniciante, você olha aquilo e não entende nada. Eu acho que eu estou um pouco abaixo do nível necessário para aproveitar muito bem o Advent of Code, mas eu vi muita gente usando o List's Fold Left. E uma das formas que eu mais gostei de ver as pessoas usando o List's Fold Left foi essa aqui, olha. Então, isso aqui é um mapa em Erlang. Então, por exemplo, se eu digo, olha, o A, eu associo o A com 1 e o B com 5. Isso aqui é um mapa em Erlang. Vou dar um nome para esse mapa, M, e aí eu vou dizer maps, todos os pontos, get. Eu quero pegar o valor A nesse mapa M. De novo, o que acontece aqui é que você tem um mapa como segundo argumento, e o primeiro argumento é o valor que eu estou querendo pegar no mapa. Então, ele vai retornar 1. Obviamente, se eu colocasse aqui C, se eu colocar B, ele retorna 5. Se eu colocar C, ele vai dar um erro. Mas, ah, não quero que dê erro. Então, você diz, ah, eu quero que ele retorne menos 1.000 quando o valor não estiver no mapa. Você pode fazer isso também. Mas, ok, então, o que eu achei interessante no uso do listsFoldLeft é o seguinte, é você ter uma coisa assim, olha. Eu tenho uma função que recebe X e um acumulador. O que é que essa função faz? Essa função pega o mapa que está lá no acumulador e diz, ó, X vai para 1. Ah, o que mais? Eu acho que é o suficiente. Isso aqui. E eu vou colocar aqui, sei lá, A, B, C. Olha o que foi que eu fiz. Eu peguei uma lista contendo 3 átomos, A, B e C. O meu acumulador inicial, o meu valor inicial para o acumulador é um mapa vazio. E para cada um desses valores, eu disse, olha, pega esse valor, inclui no mapa, dizendo que ele está associado ao valor 1. Aí, obviamente, vocês podem estar olhando, ah, peraí. Você está trabalhando com imutabilidade, você está modificando o M? Não, o M continua o mesmo. Eu posso aqui chegar e dizer que esse aqui é o M2. Então, agora eu tenho o M e o... Ah, não, desculpa. É que nesse caso aqui, deixa eu mostrar um outro caso. É que nesse caso aqui, na verdade, como o meu valor inicial era um mapa vazio, não fazia sentido isso que eu falei. Mas deixa eu colocar aqui. E se fosse o M aqui? Porque o M está me dizendo que o A é associado a 1 e o B é associado a 5. Agora, tanto o A... Agora não tem mais só A e B. Tem A, B e C associados a 1. Só que o M continua o mesmo. E eu posso associar isso aqui a um mapa 3. Agora sim, o M e o M3. Então, essa é a ideia da imutabilidade. Eu não mexi no M quando eu fiz o listFoldLeft em cima dele. Então, eu gostei muito desse uso porque eu posso simplesmente fazer uma série de operações em mapas usando uma função, FoldLeft, de Aridade 3, que está dentro do módulo Listas. Então, por exemplo, aqui eu coloquei que o X era 1, mas eu podia chegar e dizer assim, olha. Eu podia pegar e dizer, olha, na verdade, eu quero fazer um maps.get de... O meu acumulador, eu já sei que é um mapa, mas eu estou querendo pegar lá o X. E aí eu vejo. Se tiver, ok. Se não tiver, é zero. O que foi que eu errei aqui? Ah, eu acho que aqui eu preciso colocar o dois pontos igual, porque eu estou mudando. Não, não. Ah, fun... Qual é o erro que ele está dando aqui? No match of right side value. Exception error. É, talvez seja mais fácil eu colocar aqui inicialmente uma lista vazia. Ainda assim, ele está dando o erro. Qual é o erro que ele está reclamando aqui? No match of right... Ah, entendi. O erro estava em outro lugar. Era o M3. É que eu não posso, uma vez que eu tenho uma variável M3, talvez seja o problema do seu olhar. Eu estava olhando para um lugar e o erro estava em outro. E o compilador, o shell do Erlang, não me ajudou muito com isso. Quer dizer, ele ajudou, eu que não li direito. No match of right... Right hand side value. Na verdade, o problema era o lado esquerdo, né? O M3, ele já tinha um valor. Então, eu não podia associar. Então, isso aqui... Quando eu parto de um mapa vazio, ele simplesmente atribui zero para todo mundo. Quando eu parto de um mapa que já tem valores, que é o M, aí eu simplesmente pego o que eu já tenho e deixo lá. Ou eu poderia pegar aqui, olha, e fazer a seguinte. Maps mais 10, por exemplo. Aqui, para os que eu já tinha, eu coloquei 10 mais 1, 11. 10 mais 5, 15. Se não tinha nada, ficou 10. Isso comparado com o M, que tinha só A e B. Então, é isso. São muitas coisas que você pode fazer com o list fold left. Eu acho, a minha impressão hoje, como uma pessoa que não sou super especialista, nem Erlang, nem Elixir, é que o Enum me parece ter mais funções, uma diversidade maior de funções, que dá mais facilidade o pacote Enum de Elixir do que o list do Erlang. Mas isso é uma impressão que eu tenho no momento. Talvez o mude essa impressão no futuro. Outra coisa é que o Elixir tem essa facilidade do pipe, que a gente sabe que o Erlang não tem. Mas é isso. Tem muita gente programando em Erlang por aí, muitas empresas usando Erlang em produção. O próprio Elixir é um exemplo de uso de Erlang. Então, se você gosta de Erlang, sugiro que você invista. Faça os exercícios do Exorcism. Eu voltei a fazer alguns exercícios. Agora o Exorcism está com... O Exorcism, ele meio que espera que você não peça ajuda a um mentor. Ou ele está desencorajando as pessoas, hoje em dia, a pedirem ajuda de um mentor. Eu, como tenho um mentor que é meu amigo pessoal quase, que é o Bruno Benavides, eu mando para ele e ele me ajuda. Mas o que eu sugiro é, se você puder, peça ajuda a um mentor. Então, é melhor do que simplesmente escrever código Erlang, que não é idiomático. Então, isso é muito importante. O Advent of Code eu fiz 12 dias. Sendo que dois dias eu não fiz direito a parte B. É legal, mas chega um ponto que fica um pouco repetitivo e que talvez exija um nível de conhecimento de programação competitiva que eu não tenho no momento. Então, eu meio que larguei ele por esse ano. Talvez ano que vem eu volte a fazer alguns exercícios desse ano. Mas esse ano, possivelmente, se eu fizer, vai ser só sobrar tempo. É isso, pessoal. Para quem gosta de Elixir e Erlang, escute o podcast Elixir em Foco. O próximo episódio vai ser agora em janeiro de 2022, que a gente falou sobre Erlang. Fiquem ligados. Até a próxima. Um grande abraço.